Ai, Jesus! Muito obrigada, minha filha! Muito obrigada, Deus! Pois então, gente, depois de bastante tempo, voltei para poder mostrar para vocês agora como é que ficou o resultado da obra da minha mãe. Eu apareci aqui do nada, gente, então vocês vão ver que a cozinha dela está cheia de coisa, cheia de enfeite, porque ela já bota um monte de coisa na pia. Eu falei, mãe, deixa essa pia organizada, com nada em cima da pia, mas ela é daquele jeito. Ela gosta de tacar coisa na cozinha, mas ela ficou linda, gente, então eu vou mostrar para vocês. Finalmente, o resultado dessa obra. E outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, porque eu quero fazer uma indicação muito especial. Quem fez os planejados da cozinha e do banheiro foi a Criar Design Oficial, que é aqui de Nova Iguaçu. E eu vou indicar muito para vocês, não é parceria, tá? Foi tudo pago. Mas é porque a Ana, que ela é dona da loja, ela foi uma querida com a gente. Ela ajudou em todos os detalhes da obra, enfim, ela ajudou em coisas que ela nem precisava ajudar e todo o suporte, porque vocês sabem que obra dá trabalho. E ela vinha aqui com a equipe dela, ela olhava, fiscalizava, ela olhava a tomada, ela vê se estava tudo no lugar. E eu sou muito grata ao trabalho dela. Além do planejado ficar com uma qualidade incrível, a entrega eu não tive um problema com ela. Muito pelo contrário, ela foi uma pessoa solucionadora de problemas. Então por isso que eu vou indicar para vocês a loja dela de planejados. Você que é de Nova Iguaçu, enfim, do Rio de Janeiro inteiro, ela atende. Se ela não atende, ela vai atender, porque eu desejo que muitos clientes cheguem para ela, porque profissionais de qualidade a gente tem que divulgar sim. E antes de mostrar para vocês o resultado final dessa obra, esse é o banheiro da minha mãe. Olha como ele estava antes. Bem antigo, bem velho, com cores escuras na bancada. A cuba também era antiga, o espelho estava velho, a porta. Ou seja, eu precisava de uma repaginada. E a cozinha dela, gente, a mesma coisa. A cozinha também, os armários eram bem antigos, da época que eu era pequena. A mesa não combinava, as cadeiras, o piso também estava meio amarelado, o revestimento da parede, tudo muito feio. Ou seja, eu precisava de uma reforma. Com vocês, a cozinha finalmente pronta, em uso. Minha mãe já está usando, vocês vão ver que está cheia de coisa aqui em cima da pia. Eu estou gravando com a lente mais aberta, por isso que a qualidade caiu um pouco. Mas aqui vocês vão conseguir ver no geralzão todos os detalhes dessa cozinha. Eu vou deixar aqui, gente, mais uma vez para vocês verem o antes, como é que era a cozinha. Estava muito feia essa cozinha aqui, da minha mãe era antiga. E finalmente, agora a gente tem uma cozinha nova. Vou mostrar para vocês agora todos os detalhes. A cozinha dela tem duas entradas. Tem para essa porta aqui, que é a porta do lado de fora, e para cá, que vai para a sala. Começando, saindo aqui, olha só. A gente tem esse armário aqui em cima, que ficou bem bonito. Ele acende, isso tudo aqui acende. Na verdade, eu não lembro se é esse aqui que acende ou o nicho aqui embaixo. Depois eu vou olhar ali, mas eu vou filmar a primeira apagada para vocês verem. Aqui, olha, ele tem um... Ele é todo de vidro transparente. Então aqui é uma parte onde a gente tem que deixar os pratinhos mais bonitinhos e tudo mais. Depois minha mãe vai comprar os pratinhos, porque a visita que vem, ela consegue enxergar o que está ali. Aí aqui, olha, tem esse nicho aqui também aberto. Dá para guardar a eletroportátil, está vendo? Ela já botou ali o liquidificador. E uma coisa que ela queria muito no projeto, quem fez o projeto foi a Márcia da Decora Interiores, que está fazendo o projeto da minha casa também. Mas a Ana fez algumas adaptações aqui também. E aqui, ó, minha mãe queria muito um nicho no projeto, para ela poder colocar enfeite, para colocar açúcar enquanto ela estiver cozinhando. Aqui, olha, ficou a pia. No projeto 3D que a Márcia tinha feito, aqui era o fogão e aqui era a pia. E aí a Ana acabou, junto com a minha mãe, chegando num outro layout, para a gente poder trocar a pia e o cooktop de lugar. Mas as cores do projeto, os revestimentos, tudo o que escolheu foi a Márcia, que está fazendo o projeto da minha casa. Aí aqui a gente tem as gavetas, os talheres, né? Gente, eu vou abrir aqui para mostrar a qualidade, tá? Do trabalho da Ana. Ó, perfeito. Aqui a gente tem mais um armário, só que o que ela fez? Ela foi solucionadora de problemas. Queria acessar aqui atrás para guardar algumas coisas. Aí ela fez uma porta, que tem um puxador. Então quando puxa para cá, ó, essa porta ela corre. Ó, fecha aqui. Ela foi incrível. E aqui desse lado é uma porta normal. Então minha mãe consegue acessar o fundo lá do armário. Esse granito aqui é o São Gabriel, tá vendo? Ele é preto. Ele tem essas marcações aqui, ele é bem bonito. A gente tem essa área molhada. Então quando lavar a louça aqui, só vem até aqui. E aí essa torneira aqui eu comprei pelo AliExpress, essa torneira gourmet preta. Aqui atrás, olha, eu quis colocar essa lixeira embutida. Aí no dia a dia minha mãe vai lavando aqui coisa na pia, pega resto de comida e joga aqui para facilitar. E aqui a gente tem outra coisa, que é a torre de tomada. Tá vendo? Por quê? Eu tinha falado para minha mãe que não está mais se usando tomada na parede. Mas ela quis colocar uma aqui. Na minha casa não vai ter. Mas é muito bom você embutir uma torre de tomada. Essa tela fica bem discreta aqui, ó. De longe você quase não vê. Aí aqui, ó, já ficou o cooktop dela. A panela, ela não fica sambando aqui. Quando vocês forem comprar um cooktop, é muito importante observar isso. Porque tem panela que às vezes você coloca e ela fica escorregando. E aí é um perigo para não cair. Então tem o cooktop. Aqui a gente tem esse forno. Às vezes o nome, gente, some da minha mente, tá? Mas é isso aqui para gordura e ficou aqui. A outra coisa. Antes o cooktop era aqui. E a gente resolveu mudar. Ele era mais para cá, se eu não me engano, no projeto. A gente resolveu mudar para nenhuma panela esbarrar na pessoa que viesse andando aqui. Aqui, ó, tem espaço para colocar vinho. Aqui a gente tem mais esse armário. Esse outro aqui em cima, ó. Ele é uma báscula, tá vendo? Não sei quanto de pote. Minha mãe tem cada pote, cada coisa que eu falei para ela jogar tudo fora. Mas ela é uma pessoa que gosta de ficar guardada. Ah, coisa antiga. Ela gosta de guardar. Mas, enfim. Aí aqui ficou o microondas. E as duas geladeiras aqui. Inclusive tem até fotos minhas aqui na geladeira. E aí tem essas duas geladeiras aqui. Porque a grande dificuldade do layout que a gente tinha é porque minha mãe queria, porque queria duas geladeiras. Aí teve que dar um jeito de colocar o layout para colocar essas duas geladeiras aqui. Tem esses armários, né? Esse armário aqui é um armário onde não é para colocar tanta coisa que você vai usar no dia a dia. Porque com a mãe em cima da geladeira, fica um pouco mais difícil de acessar. Ó. Tá vendo? Uma panela ali. E aí é só coisa que não vai usar frequente. A gente do outro lado tem aqui uma mesa com uma torre de tomadas também. Ó. Perfeito. Porque quando ela estiver sentada aqui para tomar um café ou almoçar, tem uma torre de tomada para usar o celular. E aí tem esses banquinhos aqui que eu comprei pela internet também. A gente tem na sala ali... Essa cadeira aqui, ignorem. A gente tem aqui na sala, ó, a mesa de jantar, tá? Já tem uma mesa. Mas essa aqui é mais para refeição rápida. Ah, tô fazendo alguma coisa, que eu sento aqui... Pegue. E aqui em cima, ó, ficou esse espaço aqui para colocar coisa decorativa. Mais armários aqui. Porque minha mãe falou, ah, eu quero armário. Mas ela não sabe quanto que custa para fazer armário na cozinha. Porque o povo fala, ah, eu quero armário, eu quero armário. Mas, meu amor, cada armário que você coloca, o preço aumenta. Então só coloca se você tiver necessidade. E, ó, gente, a cor desse armário é linda, 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 linda. Aí, além disso, tem aqui, ó, um espaço para poder guardar refrigerante. Mais garrafa, tá vendo? Aqui, ó, com essa porta de vidro preta. Ó. E aí, esse aqui é iluminado também. Agora eu vou acender a luz da cozinha toda. A primeira que eu acendi foi essa aqui, ó. Embaixo, tá vendo? Tem esse iluminado. E agora sim, a cozinha toda acesa com a fita de LED. Como eu falei para vocês, o nicho é todo iluminado, tá vendo? E a iluminação dele é aqui, ó, por trás, tá vendo? É meio embutida. Então você não vê a fita de LED aqui pendurada. E, além disso, ó, é iluminado aqui dentro também, tá vendo? Então ficou lindo, lindo, lindo. Eu amei essa iluminação da cozinha. Ficou super aconchegante, ó. Como é que tá? Ah, aqui eu não vou mostrar para vocês também, ó. Tem mais armário aqui, ó. Tem mais porta aqui, ó. Tá vendo? Porque minha mãe gosta de guardar coisa. E aí tem que enfeitar direitinho, entendeu? Ela não quis escorredor, porque ela falou que ela não gosta de louça em cima da pia. Mas aí ela foi, botou esse pano aqui. E aí ela agora vai colocar a cozinha do jeito dela, né? E é isso. Essa é a cozinha e ficou a coisa mais linda do mundo. E vindo da cozinha pra cá, a gente tem o quê? O banheiro! Esse banheiro tá super diferente do que era antes. O banheiro de antes, gente, sério, ele era horroroso. Era horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. A gente transformou o banheiro inteiro. Agora ele tem um banheiro mais moderno, mais iluminado, bem mais bonito. A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês aqui, gente. Olha só, olha só esse revestimento da parede. Que incrível! Lindo, lindo, lindo. E aqui no chão, olha, é esse acetinado, esse cinza aqui acetinado, que eu acho perfeito. Inclusive é um piso que eu quero colocar lá na minha casa. Mais ou menos desse tom, porque eu acho ele moderno, acho chique, acho bem bonito. Então, ó, aqui é o nosso revestimento. E aí eu vou começar pra vocês mostrando primeiro o box, tá? A gente tem aqui dentro, olha só, um nicho. Ignora ali que minha mãe botou um monte de produto já no lixo. É pra botar produto, né? Mas já tá... Bem bagunçado. Enfim. Olha só, a gente tem aqui esse revestimento, que limita a madeira, tá? E ele não é um revestimento difícil de limpar, não, tá? Algumas pessoas acham que é madeira, mas não é madeira. É um revestimento. E aí o mesmo revestimento que tá aqui ficou dentro aqui do nicho. Pra ficar uma composição mais legal. A gente escolheu esse chuveiro aqui. Na verdade, a gente não. Eu escolhi esse chuveiro aqui. Porque ele é um chuveiro excelente, maravilhoso. Todos os metais do banheiro são preto. Pra dar um ar, né? Mais sofisticado. E até o box aqui, ó, tá vendo? Eu escolhi os detalhes pretos do box. O banheiro da minha mãe não é um banheiro grande, Mas é um banheiro com espaço bom. Acá a gente tem a pia. Resolvi colocar essa pia aqui. O material dessa pia aqui é quartzo branco. Por quê, gente? O branco prime é mais barato, tá? Ele é um material bem mais barato. Só que ele mancha mais. E conhecendo o meu irmão. Meu irmão mora aqui, gente. Eu conheço como é que ele é. Eu sei que daqui a pouco essa pia vai tá da cor da tordeira. Então, por isso, pra facilitar, Eu resolvi investir nesse material que é mais caro. Eles são bem parecidos, mas o quartzo, ele é mais resistente. E não mancha igual o branco prime. Então, por isso que eu coloquei esse aqui. E aí ele ficou, ó, nesse formato. Que aqui a gente tem o vaso. Minha mãe já bota a decoração dela daquele jeito dela, gente. Decoração de mãe é assim. Aí aqui, ó, a gente tem o armário aqui embaixo. Que ele é iluminado. Tá vendo? Passa luz ali também. Apaguei aqui pra vocês verem. Segue a iluminação daqui de baixo. Porque no dia a dia, né? O pessoal não usa tanto iluminado. Ó, e aqui a gente tem essa outra luz. Que é a luz branca, né? Que é a luz normal. Mas olha só como o banheiro fica diferente. Com as luzes apagadas. Se é a luz de LED. Mas no dia a dia, é essa luz aqui que tem. Inclusive, eu tô filmando até de noite. Algumas pessoas perguntam se aqui tem ventilação. Tem janela, gente. É porque nos vídeos que eu fiz lá pro Instagram. Eu não sei porquê, mas eu não filmei aqui. Mas aqui tem ventilação, tá? E aí, o que a gente fez aqui? A gente colocou esse espelho, tá? Ele é meio oval. E aí, por trás, tem a fita de LED. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Que ele tem um espacinho, que ele é mais pra frente. Porque atrás tem uma fita de LED pra poder iluminar ele. E além disso, aqui na lateral, olha o trabalho, gente. Da Ana, impecável. Olha só a qualidade do trabalho dela, de planejado. Aqui tem a fita de LED. E aí, aqui é um painel. Que ele vem até aqui em cima. Porque aqui, se ela quiser colocar coisa, planta, decoração, dá pra colocar. O ideal seria uma plantinha mais caída aqui. Ó. E aí, ficou assim. Esse painel aqui. Gente, tá bem lindo. O armário, eu não lembro como é que abre. Ah, é de toque. Ah, tá. Ah, aqui, ó. A minha mãe queria um cesto no armário, tá vendo? Então, pra colocar roupa suja. Então, ficou assim. O armário realmente é bem pequenininho. É pra não lotar de coisa mesmo, gente. Porque banheiro, se deixar, a gente tá com um monte de produto. Vai. Abre o olho. Abre o olho. Ai, ó, meu Deus. Que lindo, filha. Ai, Jesus. Obrigada, meu Deus. Ai, ó, meu Deus. E a cozinha. Ai, Deus. Obrigada, Senhor. Ai, ó, meu Deus. Ai, filha. Obrigada, minha filha. Ai, ó, meu Deus. Ai, Jesus. Obrigada, minha filha. Obrigada, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lindo. Ai, ó, meu Deus. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Legenda Adriana Zanotto